Por que você odeia a Janja? Essa pergunta é real e milhões de brasileiros se fazem todos os dias. Beleza, eu não gosto da primeira dama, mas dessa Janja aí, realmente, eu não gosto mesmo. Por que ela desperta tanto ódio nas pessoas? Por que cada frase, cada vídeo, o jeito dela falar faz você, bah, querer explodir? Eu vou tentar explicar isso aqui, vou fazer uma trajetória das primeiras damas e vamos entender a lógica que faz você, com bastante justiça, se sentir bastante puto em ver a Janja falando merda. Roda a vinheta. Galerinha, antes de continuar, vamos lembrar, vai ter o congresso do MBL, o oitavo congresso nacional do MBL, evento, enfim, sensacional, maior evento de política do ano, evento em que estamos fundando um partido, evento em que estamos basicamente construindo tudo aquilo que vai mudar a história do Brasil, pra gente não ficar dependendo de Janjas e etc, tá? Se inscreve aqui, tá aqui o link, vamos que vamos, os ingressos VIPs estão acabando, então vem. Pois é, vamos lá, vamos deixar o merchan aí, tá? Por que que você odeia a Janja? Primeira coisa, eu quero dizer o seguinte, que odiar figuras em posição de poder é natural. Você também odeia políticos, você odeia o juiz de futebol. Odiar qualquer pessoa que esteja numa posição de poder é da natureza do ser humano. E mais, zombar e fazer piada dessas pessoas é natural. Obviamente vivemos tempos estranhos em que fazer piada, por exemplo, pode colocar na cadeia. Mas, vamos dizer, desde tempos imemoriais, a ideia que você vai fazer, inclusive, vamos dizer, piadas de cunho sexual com lideranças políticas já existe. Em Roma, por exemplo, existiam pequenos teatros com encenações fálicas envolvendo o imperador ou as grandes figuras da república. Isso sempre foi normal, tá? É saudável você poder questionar e tirar sarro de quem ocupa posições de poder. Mas o outro lado da moeda também existe. A ideia de bem representar, né? Ou seja, uma pessoa que está numa posição de poder numa determinada comunidade, ela, e aí a família dela, o entorno dela, representar, vamos dizer, o conjunto de valores que pertence àquela sociedade. Por exemplo, quando o Júlio César dizia que a mulher de César não deveria ser apenas honesta, ela deveria parecer honesta também, ele está avisando, dando um recado muito claro, de que a percepção que as pessoas têm que ter da família real, no caso ele não era rei, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, ela tem que ser a melhor possível, a mais virtuosa possível, certo? Portanto, a ideia de criar esse vínculo, essa identificação entre a família real e as pessoas é natural. Veja o que aconteceu, agora voltando assim, fazendo uma antirretrospectiva, indo para o século XX, com o caso da Lady Di, como os ingleses se sentiam representados pela família real à época, que tinha, vamos dizer, o atual rei, a Lady Di, tinha os filhos, então as pessoas se viam naquilo, como se aquela família fosse representante de todas as outras famílias. Portanto, há um vínculo, uma identificação muito clara e muito óbvia entre o representante e o representado. E uma das ideias centrais nisso é, não apenas esse casal, o casal que administra ser virtuoso, mas o casal também ser quase que consensual na representação do povo, tá? E isso é tão sério que em diversas religiões, por exemplo, na religião védica antiga, rituais aconteciam envolvendo, por exemplo, a figura da rainha, da princesa, tá? Rituais religiosos inteiros eram conduzidos, baseados nisso, dado o poder e a importância que esse cargo, essa posição exerce. Portanto, dado a importância e o valor simbólico disso, entender que as pessoas dão muito valor pra coisas como essa precisam ser, vamos dizer, é um entendimento que precisa estar na tua cabeça. A segunda coisa é entender que bons políticos fazem um exercício inteligente disso também tem que estar na tua cabeça. Um exemplo clássico na política norte-americana era o casal da Jacqueline Kennedy e o John Kennedy, tá? A Jacqueline, ele representava o que eles chamavam época de Camelot, né? Era uma espécie de um universo político quase onírico nos Estados Unidos, no seu auge, e a família Kennedy era meio que a família real norte-americana. E a Jacqueline Kennedy, ela meio que representava, assim, todas as mães e donas de casas americanas, uma mulher bonita, mas que tinha a ver com os valores daquela sociedade. Tudo bem que o John Kennedy traiu ela com a Marilyn Monroe, tudo bem, isso acontece, mas era a Marilyn Monroe, quem não, quem nunca? O fato é, nesse cenário, nesse game, ela representava um tipo de primeira-dama, que era a primeira-dama que gerava essa identificação de perfeição, de família perfeita, uma família de boneca, né? Outro modelo, tá, que é um modelo um pouco mais moderno, que já tá mais pro fim dos anos 90, é o modelo da Ruth Cardoso. A Ruth Cardoso, que foi a esposa do Fernando Henrique Cardoso, ela não tava lá pra representar um tipo de família perfeita nem nada. Ela era uma mulher muito inteligente, ela era praticamente tão capaz quanto o marido. Eu digo praticamente, não de Mendoela, mas o Fernando Henrique foi um dos grandes pensadores brasileiros do século XX, pra gente colocar em perspectiva. E ela, nesse sentido, ela exerceu um trabalho de ativismo bem grande, ela tem uma fundação que atua, que tem o nome dela até hoje, e o trabalho dela continua, vamos dizer, vivo mesmo depois do falecimento dela. É um modelo diferente. Você vê que é um modelo que bate, inclusive, de uma primeira-dama, que foi primeira-dama em termos contemporâneos a ela, que foi a Hillary Clinton, que foi a primeira-dama do Bill Clinton, que já não fazia também esse papel de Jacqueline Kennedy, mas sim de uma mulher política e ativista. Tanto que depois, ela se tornou uma péssima candidata à presidência dos Estados Unidos, e hoje é uma das pessoas, vamos dizer, mais danosas à política norte-americana. Mas tudo bem, tá? Isso aqui é só pra dar um exemplo de modelos. À época, ela não foi tão questionada. Inclusive, ela foi vitimizada porque o Bill Clinton traiu ela, naquele caso engraçadíssimo, com a Monica Lewinsky, e aí a coisa ficou um tanto complicado. Então, temos alguns padrões. A Hillary e a Ruth Cardoso, mesmo sendo mais políticas do que antecessoras, elas não representaram um modelo, vamos dizer, de ruptura ou de briga. Ninguém brigava com elas. Ninguém dava muita bola pra isso. A gente começou a perceber isso em termos mais recentes, especificamente aqui no Brasil. Houve, obviamente, vários ataques e várias contestações com relação a Michelle Obama nos Estados Unidos, e mesmo a esposa do Donald Trump, né, com historinhas a respeito dela. Mas isso aí, vamos dizer, tá ok porque elas nunca saíram muito do quadradinho delas. A coisa, porém, aqui no Brasil muda com relação a Michelle e Janja. E eu preciso colocar aqui, porque isso tem a ver com um fenômeno muito poderoso de redes sociais aqui no Brasil. A gente sabe que no Brasil as redes sociais são muito presentes, e que as pessoas são profundamente deslumbradas com redes sociais. Ah, isso acontece nos lugares? Sim. Mas parece que aqui no Brasil as coisas acontecem em um nível maior. Existem estatísticas que demonstram que o uso de redes sociais por parte do brasileiro, ele é maior do que a média mundial. Na verdade, bem maior do que a média mundial. E apenas alguns países tipo Índia são comparáveis ao brasileiro no tempo de tela e no nível de interação que existe. Por exemplo, o uso do WhatsApp, grupos e tal, é cavalar aqui no Brasil. Acho que é o país que mais usa o WhatsApp para criar e conduzir relações sociais no mundo. Posto isso, isso colocado aqui para vocês, o que acontece? As pessoas fazem um uso em que, por vezes, elas tratam a parte como um todo. Ou seja, a fama que elas zangariam perante uma bolha, elas creem que o mundo inteiro vê elas dessa maneira. E não enxergam isso como algo polarizante. Isso é preocupante quando a gente vai para o modelo de primeira dama que eu citei, em que ela e o marido, elas têm que representar o país como um todo. É como se ela fosse uma família modelo para um determinado país. E a Michelle, ela, vamos dizer, é esposa do Bolsonaro e ela queria aparecer muito. Ela era, vamos dizer, ela foi a primeira das primeiras damas muito deslumbrada. Então ela ficava viajando com aquele maquiador, enfim, era a joia para lá, era aviões para cá. E era um tipo de vida meio nababesco, que não combinava com o discurso do a mamata acabou do então presidente Jair Bolsonaro. E de fato, né, o exemplo quando foi no enterro da rainha, e novamente a entourage que ela cria de pessoas babando o ovo dela, ou foi criada toda uma subcultura usando redes sociais ao redor da Michelle. E a Michelle, porém, não digo que ela respondia, mas acho que na cabeça dela ela tinha que ela não estava polarizando nem politizando, porque ela estava representando um tipo de mulher brasileira, que seria, no caso, vamos dizer, a mulher evangélica. E o universo evangélico brasileiro, a gente precisa entender, é gigantesco, tá? Hoje mais de 30% da população brasileira é evangélica. E eles têm um conjunto de valores, de símbolos e de jeitos de agir muito particular. Então a Michelle, ela meio que representava esse estilo, ao passo que era deslumbrada. O que ela não fez, e aqui sendo justo com ela, ela não ficou fazendo uso das redes sociais para politizar e polarizar o tempo todo. Ela ficava basicamente deslumbrada, vivendo a vida de deslumbrada dela. E isso irritava as pessoas, isso fez ela virar chacota perante a oposição, sim. Mas, vamos dizer assim, ela não cruzou todas as barreiras. E aí, eis que chega a Janja, tá? Janja é uma figura muito particular, porque veja só, Lula na cadeia, ele já havia perdido a esposa dele. Depois, Janja conhece ele, começa a fazer visitas íntimas, talvez, a ele no cárcere. Quando Lula sai, Lula casa com Janja, Janja é bem mais jovem do que ele. Janja é, vamos dizer, uma militante de esquerda, uma própria militante do PT, de nível baixo no ranqueamento do petismo. E Janja foi encarada, e isso é verdade, até porque petistas e psolistas já falaram comigo isso, né? É encarada como uma espécie de uma alpinista social. Uma pessoa que aproveitou, vamos dizer, o momento de fragilidade do Lula e plau. Janja aproveita isso para fazer, vamos dizer, uma série de contatos com o Jet Set. Aí ela fica amiga de artistas, cantores, músicos, atores. E Janja decide, não apenas, vamos dizer, viver esse aspecto da brasilidade. Assim como a Michelle vive o aspecto evangélico da brasilidade, a Janja falou, vou viver o aspecto, vamos dizer, da cirandeira, da pessoa de esquerda, da pessoa que vai num show do Gil, sabe aquele naipizão? Ela resolve viver isso, que representa uma parcela bem menor da sociedade brasileira, mas representa, tá? E também atuar em termos políticos. E essa é a novidade, tá? A Janja, ela começa a atuar como um ator político, ela começa a participar de reuniões, ela cuida praticamente de grupos de trabalho envolvendo redes sociais e comunicação do governo federal, ela começa a tentar explicar decisões tomadas pelo governo federal, e com isso ela começa a angariar muito ódio. O ódio vem de todos os termos, da atuação política, das posições políticas dela, mas em termos mais profundos, de uma sensação que ela passa pras pessoas, de que a posição dela é ilegítima, e que ela se coloca nessa posição que é ilegítima, pra tirar sarro e pra desfrutar de uma vida que ela não merece, vivendo do dinheiro das pessoas que ela zomba. Eis o ponto central. Você podia falar, a Michelle era uma deslumbrada. Sim, a Michelle era claramente uma deslumbrada. Ah, a Michelle usava cartão, isso, aquilo, teve tudo isso. Agora, eu não vi a Michelle ficar de forma sistemática zombando dos adversários políticos do Bolsonaro. E isso eu vejo na Janja. A Janja, ela zomba do adversário e ela atua politicamente de forma muito clara nas redes sociais, fazendo uso de subterfúgios de mentira e tal, e ela não esconde que é deslumbrada. E mais, quando ela se comunica, e eis o lance das redes sociais e das bolhas, com o próprio grupo social, com a própria bolha, essa comunicação finge que o resto não existe. Então, ela tá lá fazendo um vlog, ai, cheguei na Índia, namastê, e aí ela faz um vlog andando na Rússia, e vlogs e mais vlogs, como se fosse uma blogueira deslumbrada, experimentando roupas novas, penteados novos, achando que o resto do Brasil não tá vendo isso. Ou seja, a figura da primeira dama, que age, vamos dizer, como uma, não como uma ativista, mas como uma pessoa defensor de casas sociais, o caso da Ruth Cardoso, não tá preenchido, foi deturpado pela primeira dama politizada. E a ideia da primeira dama representante de todo o povo, como a família dela representando todo o povo, também tá quebrada. Então, a Janja, ao mostrar que ela é um agente político, e ao mesmo tempo que ela é um agente político e representando apenas uma facção na sociedade brasileira, naturalmente ela vai passar essa sensação. E naturalmente você vai odiar ela mais do que o Lula. Porque a reação das pessoas com relação a Janja é essa. As pessoas têm mais raiva dela do que o do Lula em si. E aí o que eu tô querendo explicar aqui no vídeo é que essa raiva, ela é muito, vamos dizer, explicável. É possível de ser compreendente. É compreensível que o brasileiro fique com raiva dessa mulher. Porque ela não tem ideia muito do quão prejudicial é a atuação dela. E do quão maldoso é o exercício do poder quando feito dessa maneira. Estou deslumbrada, quero um avião novo, vou comprar um colchão novo, vou chamar a Globo pra fazer uma visita aqui na minha casa, tal. E vocês que se danem, meu adversário, meu adversário vai ser calado. E fica brigando em redes sociais. É lógico que isso iria acontecer. E é lógico que ela não percebe. Por fim, pra ilustrar o quanto isso é real, quando houve o regime comunista na Romênia, uma das figuras mais cruéis e mais odiadas era a primeira dama do Ceausescu. Ela, enfim, ela era cruel, ela era conhecida pelos maus tratos aos funcionários, ela era conhecida por decisões cruéis que ela tomava. E quando o regime caiu e eles foram fuzilados, na hora de fuzilarem ela e ele, os soldados atiraram muito mais nela do que qualquer outra pessoa. Ela foi muito fuzilada. O ódio que eles tinham dela era um ódio real. E depois descobriram que ela tinha uma vida na babesca, salas e mais salas de sapatos que ela comprava pelo mundo inteiro. Ou seja, enquanto a população vivia mal, ela vivia muito bem. E aí isso despertou essas sensações, a ponto dela ter sido mais odiada do que o ditador em si. Então fica aí uma lição não só para Janja, mas como Lula, que dizem que é um grande animal político, e imagino que seja sim um animal político, mas que acabaram percebendo detalhes simbólicos que podem fazer toda a diferença. Espero que tenham gostado. Beijo e abraço para todos vocês. Tentar nunca foi um problema para o MBL. Das ações mais inusitadas às propagandas mais disruptivas, nunca tivemos medo de inovar. Nos últimos três anos, a inovação virou uma revolução interna. Começou com uma nova formação. Chegou no melhor clube de política do país. E terminou na única revista cultural de direita. Para comemorar, o oitavo congresso do MBL trará uma edição especial da Valete. Com impressão exclusiva e preço acessível, você só poderá adquiri-la um dia na sua vida em um único lugar. 4 de novembro de 2023. Complexo Tempo. Anoide Aoide 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 Obrigado.